Guilherme Boulos é o único sem teto do mundo que nunca dormiu na rua nem passou uma só madrugada nos imóveis que expropria. O general deixa por lá os soldados rasos e vai desfrutar do conforto das casas que ganhou da família. As chamas que derrubaram o prédio de 24 andares iluminaram outra malandragem do candidato a presidente da república pelo PSOL. Agora o comandante do MTST mobiliza a sua sigla apenas para ataques a alvos cinco estrelas, o triplex de Lula no Guarujá, por exemplo. Uma invasão irrelevante, como a ocorrida no prédio que desabou, fica por conta de siglas do grupo B, caso do movimento de luta social por moradia ou MLSM. O mais notório gigolô de moradores de rua, quem diria terceirizou o estupro do direito de propriedade.